Mas é isso mesmo meu amigo, sexta-feira massa, Betones, Betones do Louco, eu Maurício Draik aqui, Queda Livre Escola de Paraquedismo, buscando o Svi, Svi, cadê você? Ele aí brother, chega mais aí irmão, como é que é? Tudo certo? Mais uma vez bem-vindo a Queda Livre, vamos se divertir, hoje o céu tá legal, vamos atravessar as nuvens aí se der certo, a parada é essa, sorrir, olhar pra câmera, mandar um salve pra galera, beleza irmão? Vamos treinar a posição da Queda Livre que a gente tem que fazer assim que sair do avião, tá? Vamos fazendo esse carrinho aqui, ó. Pegado pra cabeça. Não tô com o nervoso, mas... Olha, dá-lo, 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 dá-lo aqui a bíblia, ó, dá-lo ali, ó, dá-lo ali, ó. Vamos lá, vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí, vamos ver o futuro um pouquinho? Mas que noituda! Tudo bem, tudo bem? Parabéns, moleque! Bem-vindo à Queda Livre! E aí, como é que foi a loucura? Bem-vindo, bem da hora mesmo! Drenalina a 1000 lá em cima! Mas e aí, dá a nota de 0 a 10 aí! Ah, 10, com certeza! Recomenda pra galera aí? Sim, recomendo pra todo mundo! Galera, vim saltar na Queda Livre, vim se divertir, se segurando! Curtir esse interiorzão, bom demais aí, né? Parabéns, irmão! Tchau, tchau! Tamo junto, galera!